Pronto, tá gravando. Então Maria Fernanda, como é que você vai estudar? Então vamos estudar a harmonia do parabéns, né? Então o primeiro acorde é Dó maior, né? Você tá vendo aqui os dedos de A, Dó. Dedo 1 no Dó, dedo 3 no Mi, dedo 5 no Sol. Certo? Você vai contar. 1, 2, 3. Depois você vai pra Sol. O Sol você vai descer o dedo 1 pro Si. O dedo 2 já tá em cima do Ré. E o dedo 5 já tá no Sol. Então você vai fazer isso aqui, ó. Aí Sol mais uma vez. Depois você volta pra Dó. Dó mais uma vez. Pra ir pro Fá, você vai manter o seu dedo 1 no Dó. Dedo 3 vai pro Fá. Dedo 5 vai pro Lá. E aqui você tem Fá maior. Dó, Fá, Lá. Então novamente, Dó maior, Dó, Mi, Sol e Dó, Fá, Lá. Tá? Aí você vai pro Sol. Pra ir do Fá pro Sol, você vai descer. O dedo 1 vai pro Si. Dedo 2 pro Ré. E o dedo 5 vai pro Sol. Tá? Então aqui, ó. Fá, Sol. É esse movimento. Dedo 1 pro Si. Dedo 2 pro Ré. E o dedo 5 pro Sol. E termina em Dó maior novamente. 1, 3, 5. Então vamos fazer contando. O que você vai fazer em casa? Então vai ser... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um, dois, três Um, dois, três Acabou Cantando também fica Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos deverá Bom, minha voz é horrorosa Vamos escrever pra você estudar Tá bom? Deixa eu parar aqui